Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma série do Conexão Professor e hoje nós vamos falar sobre o Scratch Day. Eu sou a professora Silvana, professora da Rede Estadual de Matemática e está aqui do meu lado o professor Ailton, professor de História. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Silvana. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Conexão Professor hoje com a nossa live de Scratch na Scratch Day. Meu nome é Ailton, eu trabalho no CIDLAB aqui no Boqueirão, em Curitiba. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Está conosco também hoje a nossa convidada especial, a Carolina. Ela faz parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Ailton. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como a Sil falou, eu sou parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, fazendo articulação pedagógica da rede. Muito bem. Gente, na semana passada, vocês acompanharam uma live sobre o Scratch. A gente intitulou esse momento de Descomplicando a Programação. A equipe esteve aqui dando algumas dicas de como trabalhar com atividades utilizando computador, atividades online, plugadas, e também atividades desplugadas, quando a gente não tem a necessidade de estar utilizando a tecnologia digital em atividades de programação. Mas hoje, nós vamos falar sobre um dia especial que é o Scratch Day, que é um dia que a gente celebra o Scratch de uma maneira diferenciada e envolvente, trabalhando com essa linguagem de programação. Fazendo atividades em que os alunos e os professores e as famílias, de modo geral, podem estar desenvolvendo de uma forma lúdica o pensamento computacional. Carol, você fez algumas atividades com o Scratch Day, participou de alguns movimentos também, lá no próprio MIT. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência lá. Bom, gente, assim, a minha história com o Scratch Day é um pouquinho anterior, né, à participação no MIT. No ano passado, nós fizemos um Scratch Day bem grande aqui em Pelotas, que foi o primeiro Scratch Day do qual eu participei e também organizei, né. E, logicamente, isso já foi super impactante, já foi super inspirador para os professores aqui na cidade, para as famílias, enfim. E exatamente um ano depois, eu tive a oportunidade, então, de participar do Scratch Day lá no próprio MIT, né, junto com o time do Scratch, enfim. Isso aconteceu agora no dia 11 de maio, né, que foi o dia oficial este ano do Scratch Day. E foi muito, muito legal, assim. Até mudou muito a minha visão do que pode ser um evento do Scratch Day, né, enfim. Para vocês saberem, assim, mais ou menos como foi esse evento, né. Ele foi, ele aconteceu numa manhã de sábado, né. Inicia sempre, assim, com a recepção dos convidados, né, para o pessoal colocar um crachazinho, registrar a participação, porque se faz inscrição também, né. Então, a gente teve a participação de 400 pessoas lá no nosso Scratch Day do MIT. E maior parte, famílias com as crianças e também educadores e tal. Mas, no MIT, especificamente, por ser um sábado e tudo mais, ele é mais voltado para as famílias, né. E, assim, aí a gente faz uma cerimônia de abertura, algo super simples, assim, mas para dar as boas-vindas mesmo para o pessoal e para dar uma dica rápida de todas as atividades que vão acontecer, né. Então, o Scratch Team sobe no palco e aí cada um, cada equipe vai falar em 10 segundos qual a oficina que vai estar oferecendo nas próximas duas horas ali no evento. Nesse ano, a gente teve 14 atividades, né, acontecendo em todo o prédio. Então, a gente tinha atividades sem internet, né, as desplugadas, que nem vocês conheceram um pouco na semana passada. E também, muitas atividades com Scratch, mas integrando o Scratch com outras coisas também, né, com o mundo físico e tal. Depois, se quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre quais atividades foram essas e tudo mais. Mas, basicamente, acho que o pessoal, assim, se preocupa em usar o Scratch Day, né, no caso da MT, para apresentar o que a equipe tem feito, o que tem desenvolvido em relação ao Scratch, né, quais são as novidades para se trabalhar com computação criativa, para se trabalhar quais são os novos recursos do Scratch, enfim. Então, é um momento de celebração, sim, de muita diversão, né, é um clima muito legal, é tudo muito colorido, que nem a gente conhece, né, já do Scratch, já da rede também. E, enfim, é mais um momento de celebração, mas também de curiosidade, assim, de conhecer o que vem de novo por aí, enfim. Eu acho que é isso, assim, a gente, é lógico, né, a gente tem 39 pessoas, né, trabalhando no time do Scratch, no Lifelong Kindergarten, lá no MIT, mas além dessas pessoas, a gente também teve muitos, muitos voluntários, né, para poder colocar esse evento de pé, né, foi um evento bem grande. E a gente tem ali, é incrível, assim, isso que me impressionou um pouco mais, assim, sabe, por estar fazendo parte da organização lá no evento da MIT, de perceber que uma hora e meia de atividades ali de oficina já é um super evento, já dá para fazer muita coisa, participar de muita coisa, então as crianças tinham oportunidade de experimentar, né, a gente não fazia oficinas completas, a gente fazia experimentações como uma amostra interativa mesmo, então isso proporciona, né, para quem está participando a possibilidade de conhecer várias coisas e poder conversar também com o pessoal do Scratch, o que é algo super importante, né, enfim. Então, foi super, super legal mesmo. E aí, eu não sei se queres que eu conte um pouquinho também do Scratch Day numa escola, que eu participei lá. Porque, realmente, você relatando para a gente, a gente consegue imaginar todo esse envolvimento, assim, né, já, das crianças, até para sentir a energia, super, super gostoso, assim, o seu depoimento, né. Mas na escola, como que foi a sua experiência? Foi em Pelotas, né, que você estava colocando para a gente? É, não, aí eu, antes, eu participei de um Scratch Day, que, na verdade, foi uma Scratch Night, né, foi uma noite de Scratch, numa escola de Cambridge, lá na mesma região, onde fica o MIT, né, onde fica o Scratch Day. E foi muito legal, assim, também, porque a gente fala muito da rede, de como as pessoas se conectam no Brasil, e lá eu consegui ver também como que existe, assim, essa conexão entre diferentes projetos, entre diferentes programas, escolas, que trabalham com o Scratch na cidade, né, enfim. Então, a gente foi para esse Scratch Day para trabalhar, né, enquanto Scratch Team, a gente foi levar umas atividades com o Microbit e com o Scratch Beat, que é um novo produto que está para ser lançado também pelo time. Mas lá também tinha o pessoal de Harvard, né, que trabalha com computação criativa, que também é um grupo parceiro nosso. A gente teve o pessoal da Leslie University, que são pessoas que trabalham com computação criativa e aprendizagem criativa para professores, né. Então, assim, foi muito interessante de fazer essas conexões, assim, e perceber que todo mundo foi ali também como voluntário, né, numa escola pública para oferecer uma oficina, uma atividade, num Scratch Day. E esse Scratch Day também foi super interessante, porque ele era uma Scratch Night, né, assim, então... E é aquela coisa, né, se vai fazer um evento, providencia comida, né, a primeira coisa. Se a gente está pensando em rede pública, em escola pública, principalmente, se a gente quer receber as crianças, as famílias, a gente tem que pensar nessa parte, né. Então, em determinado momento, começou a chegar um monte de caixas de pizza, assim, né, porque também é muito da cultura, né, americana, se ter uma comida mais rápida, enfim, né. Então, mas aquilo fez muita diferença também. Então, assim, tinha uma, né, tipo, chega, né, tu é super bem-vindo, então toma aqui o suquinho, a bolachinha, que nem a gente faz muito aqui no Brasil, e aí, né, coloca a mão na massa, vai lá e te diverte, né, mas, enfim. E foi muito legal também, porque essas crianças, apesar de elas serem parte da escola, elas trouxeram as famílias, né, então, como foi a Scratch Night, durante a noite, as famílias conseguiram participar, entender o que os alunos também estão fazendo, né, com essas professoras, durante o período de aula, enfim. E foi legal também, porque foi super curto, né, foram duas horas ali de evento, e assim que fechou aquelas duas horas, saiu, todo mundo saiu muito satisfeito. E aí, uma coisa que eu não falei também do Scratch Day no MIT, que é algo que a gente faz muito na rede, e não sei como é que foi no evento de vocês aí, agora eu tô curiosa também pra saber, mas é que dá oportunidade pras crianças compartilharem no final o que elas produziram durante o Scratch Day, né. Então, assim, a meia hora final ali dos dois eventos, né, foi simplesmente isso, né. As crianças fizeram uma fila pra ir lá na frente, mostrar num telão, e falar no microfone o que elas construíram, seja dois blocos no Scratch, seja um projeto mais elaborado, e pra gente poder comemorar com elas, né, esse primeiro contato, às vezes, com o Scratch, ou então esse desenvolvimento de algo que pra elas foi uma novidade, enfim. Então, acho que isso é super importante, assim, e mostra o propósito mesmo do Scratch Day, que é tu ter um primeiro contato, ou celebrar, ter um dia divertido, que tu queira compartilhar com as outras pessoas. Nossa, que bacana. Vendo esse depoimento, assim, eu até imagino em algumas situações, na própria escola, por exemplo, fazer um café com o Scratch, né, por exemplo, um momento do Scratch ali, às vezes, na hora do intervalo mesmo, né, aqui no Paraná a gente tem um intervalo ali que varia de 15, 10, 15 minutos, depende da região, da estrutura das escolas, mas, às vezes, propor algumas atividades, né, esses pequenos momentos, interagindo com várias turmas, né, desde o sexto ano até o ensino médio, nas turmas também à noite, né, que também dá pra fazer daí no Scratch Night, também, assim, eu achei uma experiência bem bacana, e, né, eu acho que os professores podem se inspirar nessas histórias pra criar esses momentos diferenciados, muito usados também na escola. E como é que foi aqui no CIDLAB, Ailton? O nosso aconteceu um dia antes do MIT, né, no dia 10, como é que foi? Então, aqui no CIDLAB nós fizemos, então, no dia 10 de maio, né, então, antecedeu ali um dia do que estava sendo feito lá no Media Lab, no MIT. E aqui foi uma ação, né, da Diretoria de Inovação e Tecnologia, onde estiveram presentes ali a equipe do CIDLAB, junto com a equipe da Tecnologia Educacional, e também da Produção Multimídia e da EAD Web. Então, é uma ação em conjunto, então, isso é bem bacana, porque mostra, assim, ah, não é um trabalho de uma equipe, necessariamente há um envolvimento, né, e aonde essa questão do lúdico estava muito presente mesmo. Então, nós fizemos salas temáticas, aonde que podia trabalhar desde o pensamento computacional, né, a questão do desplugado, até a robótica, né, passando ali pela programação, pela robótica, e tivemos até uma atividade de arte também, de pop art, então, foi bem interessante, inspirado, inclusive, no que o próprio MIT Media Lab faz, né, de ter ali, a gente percebe nas fotos que as crianças, elas vão lá para colorir o gatinho de scratch também e tal, né, Então, aqui o... Você quer mostrar para a gente? Vou, é, melhor, né? Você reparou umas fotos? Exatamente. Então, aqui, nós temos esse gatinho, inclusive, né, que está, essa é a primeira sala, é a sala do desafio scratch, né, então, nessas salas, nessa sala, em especial, que a gente pode ver aí que os alunos, eles chegavam, né, nós tivemos, em média, 350 participantes, que eram divididos ali numa trilha, né, de visitação a essas salas, a esses espaços, e aqui nessa sala, eles recebiam cards do scratch, onde que eles eram desafiados ali, era de 20 a 30 minutos por sala, né, então, é bem perceptível nessa foto aqui, por exemplo, o envolvimento deles ali, né, e a facilidade que é programar com scratch, né, então, chega, pega o card e começa a trabalhar ali, já é desafiado, né. Essa foto é fantástica, eu adoro, assim, quando captam momentos, assim, realmente de alegria, né, onde que o lúdico está presente em cima de uma atividade ali de programação. Aqui também essa questão, né, do trabalho com os pares, né, bem bacana também essa foto aqui, as parcerias, né, que a gente fala, tanto na questão da aprendizagem criativa, que o pessoal está ali nesse trabalho de mentoria, né, junto com os alunos. E aí, o pessoal programando e tal, né. Esse, eu vou aproveitar as imagens ali, essa atividade a gente utilizou alguns netbooks também, a versão do scratch que está instalada nesses netbooks, que são aqueles verdinhos ali que apareceram, que compõem o laboratório móvel, é a versão 1.4. Então, a gente separou alguns cards também da versão anterior para poder auxiliar os alunos, porque quando, hoje em dia, na versão online, a versão que está disponível é a 3.0. Então, só por uma questão mais, assim, de orientação mesmo, pedagógica ali, para eles se localizarem, porque muitos estavam vendo o scratch pela primeira vez, então a gente utilizou uns cards específicos da versão 3.0 e outros específicos da versão 1.4, 2.0. É isso aí, bem lembrado. Daí nós tivemos a outra sala que era de pensamento computacional, atividades desplugadas, né, jogos de raciocínio lógico, esse tipo de coisa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma foto mostrando a questão ali da programação em blocos num jogo chamado Caminhos da Arte. Então, os personagens tinham que ser programados através desses blocos, né, para chegar nas suas devidas obras de arte. Então, bem interessante mesmo. Esse kit, ele foi desenvolvido no CIDLAB, ele está em processo de sistematização, né, e em breve estará na nossa página lá no portal Dia de Educação. Então, aqui a gente tem algumas, né, novamente uma captura de um momento bem interessante também, de alegria ali, né, aqui o jogo de labirinto, esse também das bolinhas aqui, de colocá-las com três movimentos. Então, a gente percebe, assim, que são jogos de lógico, o Tangram, a Torre de Hanoi. Aqui são produções ali do CIDLAB mesmo, feito na impressora 3D, o Tangram feito na cortadora laser e na CNC também. Pelas professoras Denise, de arte, e a Gilmara, de biologia. Aqui, mais uma vez, mostrando ali como que o aluno organiza esse código de programação, né. Então, é interessante que ele faz essa organização offline, desplugada, e depois ele vai para um desafio plugado, né, online. Esse aqui também é bem interessante, né, porque é uma outra disposição, é o mesmo jogo com uma outra disposição aonde que o robô, ele é um robô humano num tabuleiro de chão, né. Vou até pedir para voltar a imagem aqui, eu quero mostrar, essa foto está sendo, é do dia, né, a gente não conseguiu concluir o kit no dia, mas a professora Gilmara e a Denise estavam organizando essa questão, aqui estão organizando ainda, né. Então, elas colocaram aqui, é uma solução simples, né, solução aí com EVA, que a gente consegue cortar no... Ah, vamos... Aqui, ó, ficam junto, né. Então, encaixa os blocos aqui. No caso ali, foi feita uma moldura, está bem rústica, inclusive, né, agora está sendo organizado, mas foi feita uma moldura ali com uma placa de aço galvanizado. E aqui atrás é interessante que nós temos pequenos ímãs, né, são ímãs de neodímio, que são bem poderosos, então, os alunos iam lá, programavam, e o robô tinha que cumprir a programação de acordo com o que foi sistematizado ali na placa. Então, havia bastante envolvimento, tanto nas atividades plugadas como nas desplugadas. Isso é bem interessante, né, porque às vezes a gente fica pensando, não, eles não vão gostar, porque é uma exposição. Não, não é. Eles sempre levam na diversão, na brincadeira ali, voltado para o aprendizado da programação, né. Então, a gente percebe mesmo. E até assim, esse material aqui que o Ailton colocou, que foi de madeira, o pessoal produziu ali com EVA, mas na escola mesmo, os alunos podem produzir com caixas de papelão, fazendo com tinta guache, utilizar os materiais que estão ali na escola, ou até mesmo o próprio giz do quadro, para ler ali de modo diferente, trazendo para a realidade deles alguns comandos, né, para descobrir e percorrer alguma trilha, algum trajeto. É, é possível fazer essa versão mais caseira também, né, enfim, cortando ali. Então, o importante é... O encaixe. O encaixe aqui, que dá a intenção aí da brincadeira, do jogo, né, da programação. Então, aqui nós temos o Márcio e a Estela, trabalhando aqui com os alunos. a Torre de Hanoi, aqui mais uma vez ali mostrando... E a gente pega também alguns personagens aí da cultura pop, né, aqui Plants vs. Zumbis, que eles conhecem bastante, né, aqui mais uma vez a programação lá desplugada, né. E de robótica, como é que foi aí? Então, nós tivemos a intenção também de mostrar como que ficaria a programação voltada, no caso, para robótica, né. Então, porque assim, nós temos o Scratch, era um Scratch Day, sim, mas existem softwares derivados do Scratch que são de programação por blocos. Então, nessa sala, nós tivemos aí atividades voltadas à robótica livre com placas controladoras Arduino e também até Lego EV3, que também trabalha com esse princípio da programação por blocos. Então, aqui o professor Roberto e o Clayton, o professor Clayton também, eles organizaram esses kits do braço, né, como se fosse um sistema de automação onde o aluno tinha que programar ali para levar a pecinha de um lado para o outro. Então, eram atividades de interação. Às vezes, a pessoa nunca tinha programado na vida, mas ela tinha lá uma trilha para seguir e mudar ângulo, uma coisa assim, mostrando que seria possível, sim, ele aprender programação, alguns comandos, de uma forma bem rápida, né. Aqui nós temos uma atividade que, quem conhece o Makemake, sabe que é uma plaquinha que a gente faz o piano de bananas, esse tipo de coisa. Mas aqui nós fizemos com o Arduino Leonardo, que tem um custo muito mais baixo do que o próprio Makemake, e com essa intenção justamente de programar um instrumento musical a partir ali, né, da inserção com frutas ou tocando nas pessoas. É uma atividade muito divertida, sempre é sucesso essa. Aqui os meninos programando, né. Nós tivemos escolas que vieram aí da região metropolitana, vieram aqui de Curitiba também, então foi bem bacana, assim, né. O professor Clayton aqui dando uma mentoria ali, propondo um desafio, né, para o pessoal. Aqui umas atividades com o Lego, com um seguidor de linha. Aqui um dos robozinhos que tinha lá. Esse era bem lúdico mesmo, porque na realidade era a intenção de mostrar como que funcionava a questão do sensor de cor ali, né, e uma resposta que ele poderia fornecer. Mais uma vez aqui o Arduino Leonardo. E aqui mostrando, né, o código de programação por blocos. No caso desse software, é o Snap for Arduino. Que nós utilizamos bastante aqui. Aí tem uma atividade também que foi feita do Scratch Dance, né, que ela é bem bacana também, porque é feita com Kinect do Xbox. Então, o Kinect, como ele faz a leitura dos pontos do corpo, então ele é disponibilizado ali a uns três, a cinco metros da pessoa, e através de um script com o Scratch 2.0, ele funciona imitando os gestos ali. Então, é, os movimentos ali. Então foi bem interessante, sim. Às vezes a gente fica pensando que, ah, não, não vão entrar lá, vão ficar com vergonha, mas que nada, né, foi sucesso aí. A gente não tem muitas fotos desse momento aqui. Essas meninas, inclusive, até perderam a escola. Ainda bem que era aqui do lado, que eu tive que levar. Mas era aqui no Colégio Polivalente, né. Mas, assim, se envolveram tanto, assim, que a turma voltou para o colégio e elas voltaram uns dez minutinhos depois, mas voltaram. Aqui dá para ver a imagem, né? Exato, né? Legal ali com... É bem interessante também. O Scratch. Interessante. Tinha mais um momento também de desenho, com as crianças nessa releitura. Exato. Então, daí o Edinei e o Will, que trabalham na produção multimídia, que são ilustradores, né, são professores da rede que trabalham com ilustração na produção multimídia, nós provocamos eles para que eles fizessem uma atividade voltada à ilustração, a colorir alguma coisa, tal. E foi proposta essa ideia de uma releitura. Então, teria um papel sulfite ali impresso com o Scratch e os seus mascotes, de uma forma bem leve, assim, que só enxergaria as linhas bem... Suave. E eles iriam fazer, então, uma releitura a partir do mascote. Então, apareceu o Scratch Thor, o Scratch Homem de Ferro, daí a gente tem ali o do Pátima, tem a Sereia, tem vários tipos aqui. Foi bem bacana. É uma atividade aí onde que... Não tinha idade, né? A gente fica pensando assim, ah, é uma coisa do Ensino Fundamental 2, eles vão chegar lá, vão se envolver mais. Que nada. Todo mundo gostou também. Fez sucesso aqui. Essa atividade foi feita fora do nosso bloco ali, né? Então, é uma coisa convidativa também no sentido de ser aí ao ar livre e tal, né? E depois a ideia era compor um painel de pop art, né? Nossa, ficou fantástico. Tá aqui... Ó, tem até o Cebolinha. Então, é interessante isso, né? Que a releitura que o aluno vai dar a partir disso também, né? Aqui a gente tem o Edirnei fazendo algumas orientações ali. E mais algumas... Mais algumas imagens aí. Mas, assim, foi muito divertido, foi muito legal. Mas, assim, Silvana, na realidade, é interessante que as pessoas percebam, né? Que o Scratch Day, nós fizemos um evento aqui, que não foi um mega evento, necessariamente, né? Nós tivemos aí 350 pessoas, mas na escola, como você estava falando, né? No intervalo da escola ou durante a aula do professor, enfim. Que ele pode também promover esse momento do Scratch Day, né? Como atividade lúdica, como atividade de festejar esse software e os derivados dele também aí, né? Então, promovendo atividades aí de interação, envolvido aí com o projeto, com a paixão, com os seus pares e o aprender brincando, que a gente constata que realmente são ferramentas poderosas no aprendizado mesmo, onde que o aluno realmente se envolve muito mais, porque ele está ativo nesse processo. Sim, faz a diferença. Com certeza. Eu vou trazer para vocês, gente, um vídeo do núcleo, deixa eu abrir aqui para vocês, do colégio lá, Helena Colodi, do município de Terra Boa, professora Graciele Rodrigues, gravou um trechinho de como que foi o Scratch Day lá no núcleo de Cianorte. Acompanhe. Esse é o nosso Scratch Day aqui no Helena Colodi. Como nós somos uma escola de ensino médio, os alunos já foram direto para a criação dos códigos e a nossa escola, ela tem uma tradição, né? A gente já trabalha há algum tempo com vídeo, com animações e a galera está testando um pouco do áudio, um pouco dos vídeos, fazendo algumas animações, aprendendo desenho digital, tudo por Scratch. E já tem aluno também fazendo alguns testes com jogos e esse aqui é o nosso espaço. Os netbooks, eles ficam na biblioteca aqui da nossa escola e está sempre à disposição de todos os alunos. E é isso, esse foi o nosso Scratch. É isso, gente. Trouxe esse trechinho. Obrigada, professora Graciele, por ter nos enviado e registrado esse momento, né? Exatamente. Então, a gente aproveita esse espaço também para sempre colocar para os professores essas boas práticas que vocês desenvolvem, sejam aquelas relacionadas especificamente com a tecnologia e tantas outras que vocês fazem ali no momento de aula ou um projeto interdisciplinar, enfim. registrem essas boas práticas e encaminhem para a gente para a gente poder mostrar aqui e compartilhar essas práticas porque às vezes uma atividade feita, por exemplo, lá no núcleo de Cianópolis, às vezes a gente pode aproveitar no núcleo de Foz, no núcleo de Curitiba, enfim, disseminar esse conhecimento, né? Eu vou mostrar para vocês aqui também alguns outros registros. Me permite só uma observação. A professora Graciele, ela mostrou ali um espaço ressignificado, né? Exato. A biblioteca ali como um espaço de aprendizagem criativa, um espaço de programação também. Então, isso é bem interessante para que a gente possa perceber que na escola é possível que a gente refaça, né? Dê uma intenção para o espaço mais criativo, um espaço realmente onde eu possa desenvolver atividade de programação, de robótica, de aprendizagem criativa, né? E outro detalhe também que me chamou a atenção na questão do vídeo da professora Graciele é que ela deixou os alunos mexerem à vontade no Scratch, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque o Scratch Day, ele é um momento lúdico, não é? Não é para nos tornar uma aula de informática, né? Tem que ter essa livre experimentação. Exatamente. É um processo. Então, é bem interessante isso também. Então, é possível, né? O Scratch, ele traz ali uma série de tutoriais online e tal, os PDFs também, tem os cards. Então, a gente aproveitar realmente desse material aí que é vasto e rico. Rico. E, assim, gente, no site do Scratch, todos esses cards, né? Nessa versão 3.0 estão disponíveis em português, né? Então, a Carol trouxe ali para a gente a experiência que acontece lá no Media Lab, mas os cards tutoriais têm muita coisa em vários idiomas. Então, inclusive, os professores, por exemplo, que trabalham no Selen, né? Língua inglesa, espanholas e outras linguagens também podem se apropriar da utilizar o Scratch e ao invés, por exemplo, de trabalhar com os blocos ali na língua portuguesa, muda lá o idioma, né? Aquele idioma trabalhado e já faz também um outro tipo de trabalho mais específico para a sua disciplina. Exatamente. Posso acrescentar, Sil? Só uma coisinha. Além do material que a gente tem no próprio site do Scratch, né? Que são as Scratch cards, os tutoriais e tudo mais, a gente trabalha também com um site que é específico para os professores. São recursos que, não sei se vocês já conhecem, é o Scratch na Prática. Em inglês, o site é Scratch in Practice, né? S-I-P.scratch.mit.edu. E esse site, assim, ele traz uma temática mensal, né? Então, mensalmente, a gente vai trabalhar com uma temática diferente. Então, como associar o Scratch ao currículo, como trabalhar com pares utilizando o Scratch e tal. E ele, assim, por mais que o conteúdo, né? Assim, os exemplos sejam dados para o Scratch, ele é muito voltado para a questão da aprendizagem criativa como um todo, né? Então, a gente consegue utilizar aquele site mesmo que a gente não trabalhe com o Scratch. Então, tem sempre, vem sempre um vídeo do Mitchell Hesnick, né? Falando em um minutinho sobre o tema. A Natalie Rusk que dirige toda a questão pedagógica do Scratch também traz um blog, um post no blog. Mas, além disso, são os recursos. Então, além dos Scratch cards que o aluno pode pegar e utilizar e tal, a gente também tem as cartas que são o guia do educador no Scratch. Então, ali, a gente tem diversas atividades que podem ser feitas usando as cartas ou não, enfim. Acho que é um recurso super legal, assim, que vale a pena o pessoal conhecer. E está todo em português, né? A gente traduz esse site todo mês para poder disponibilizar o conteúdo no Brasil. Ai, que maravilha. Vamos saber. Depois a gente disponibiliza... Isso, depois a gente passa o link. ...vídeo, para que quem esteja assistindo depois, também tenha acesso a esse material. Obrigada, Carol. Sim. Nós temos aqui no Paraná, gente, em cada núcleo regional de educação, uma equipe. que são os assessores em tecnologia. Então, aqui nessa imagem, no núcleo de Telemaco Borba, a Rose, que está ali embaixo, ela faz parte desse movimento de auxiliar também as escolas e os professores que queiram realizar o Scratch Day na sua escola e precisa de algumas dicas, algum auxílio. Então, lembre-se sempre, entre em contato com os assessores em tecnologia, eles podem auxiliá-los, todos esses materiais, eles já vieram também aqui em Curitiba, participaram de informações referente à programação e vão poder contribuir muito no trabalho de vocês. Então, aqui foram algumas imagens de algumas escolas do núcleo de Telemaco Borba. Nós temos aqui também no núcleo de Venceslau Brás, algumas outras atividades realizadas tanto com alunos quanto com professores. No núcleo de Londrina, algumas outras atividades com o Scratch Day e aqui também atividades com os próprios professores. Eu queria, eu selecionei algumas, algumas datas que estão no site do Scratch Day, que é o site oficial, que é o day.scratch.mit.edu de alguns próximos Scratch Days. Então, lá no município de Almirante Tamandaré, está acontecendo, na verdade, no dia de hoje, no Colégio Floripa Teixeira, a CRT no núcleo de Toledo vai realizar o Scratch Day agora na sexta-feira, no dia 27, semana que vem, no município de Reserva e nós temos outras datas também no decorrer do ano. Então, é importante dizer que, assim, apesar de a gente ter esse movimento potencializado no mês de maio, porque tem a data do Scratch, mas essas atividades elas podem acontecer durante o ano inteiro. Então, no mês de junho, no município de Sarandi, a gente vai ter algumas atividades também relacionadas com o Scratch e durante o primeiro encontro de tecnologia e aprendizagem criativa lá em Laranjeiras do Sul, a gente vai ter também essas atividades diferenciadas com o Scratch. Para finalizar, gente, a gente sabe que as nossas lives o tempo passa curtinho aqui, já até passamos os 30 minutos de conversa, eu gostaria só de acompanhar e mostrar para vocês aqui na tela o material que nós produzimos com dicas de como organizar o Scratch Day. Então, o site oficial é esse grandão aqui, mas eu vou mostrar o caminho pelo próprio portal de educação que vocês podem acessar. Então, abrindo o site da secretaria, mesmo, educacal.pr.gov.br, indo na aba educadores, um dos banners que estarão disponíveis ali vai ser o específico do Scratch Day, é esse aqui. Clicando nele, nós teremos todo o material reunido aqui, já com algumas experiências de como que a gente pode iniciar esse evento do zero. Então, por exemplo, não conheço nada sobre Scratch, que preciso saber. A gente selecionou algumas dicas aqui também, inserimos alguns materiais de apoio, inclusive o próprio toolkit que a equipe da rede, a Carolina com o Guilherme, né, Carol, produziram, então um material muito bom. Vocês podem consultar por aqui também. E qualquer dúvida, nós aqui na secretaria, na Tecnologias Educacionais, o próprio CIDLAB e os assessores em tecnologia, a gente está à disposição para auxiliá-los no que for preciso, para fazer esse momento diferenciado na escola e que a gente percebeu na prática mesmo que faz muita diferença no envolvimento dos alunos e nos próprios professores. Eu lembro de uma oficina que eu ministrei que um professor de geografia falou para mim assim, eu não acreditava que programação dava para inserir em geografia. E dá, gente. É incrível o trabalho, esse movimento é fantástico e fazer um Scratch Day proporciona isso para a gente. Exatamente, porque apresenta para essa plataforma para as pessoas que não conhecem ainda, empoderam desse conhecimento e, enfim, você tem várias trilhas ali que pode acompanhar e tal, né? E lembrando, no caso aqui, as escolas que a Silvana já disse lá, day.scratch.mit.edu é o site onde que você pode inserir o seu evento, é muito importante que seja inserido o evento, porque é feito um georreferenciamento de todos os eventos do Scratch Day no mundo, né? Então vai aparecer o seu evento ali e tal, você faz o login como organizador, coloca lá quais são as atividades que vão existir, né? E assim, a gente está falando da escola, mas também é possível fazer em casa, né? Com a família, esse tipo de coisa, né? Então é um mês de comemoração do Scratch. Então é para tudo, no caso. É, e eu acho que é bom lembrar também que o Scratch Day ele é oficialmente em maio, mas a gente pode celebrar o Scratch Day em qualquer data do ano, né? Então a gente já sabe assim de vários que vão acontecer em junho, né? O pessoal que está sabendo do Scratch Day agora, que vai ver essa live e vai ficar com vontade de fazer, faz, sabe? Pode ser em julho, pode ser em outra data. A gente já teve o Scratch Day até em dezembro, né? Não tem problema. É, o importante é participar mesmo. É, isso mesmo. Então, agradeço a sua participação conosco, as suas experiências foram muito significativas, né? Enriqueceu demais o nosso momento aqui. Bom, eu que agradeço vocês. Obrigada pela parceria. Doutora, eu também muito obrigada. De nada. Vamos na próxima live. De nada. E comigo, os professores também, quando tem boa, tá? Filma lá com o celular mesmo, manda pra gente pra gente poder mapear. Conheça também o trabalho que vocês estão fazendo. Vou fazer uma observação aqui rapidinho. A professora Graciela, além de ter ressignificado aquele espaço, ela também tem uns trabalhos com a impressora 3D, uma série de coisas bem interessantes, assim. Também ali, sempre menciona o CIDLAB nos stories. Nos redes sociais, né? No Instagram. E daí a gente fica sabendo assim também. Então, são formas, né? Que a gente pode conhecer e começar a mapear essas práticas, né? É isso aí. Gente, parabéns pelo trabalho. A professora Graciela também, acho que está nos ouvindo. Gostamos muito da sua experiência aqui com os alunos. E é isso aí, gente. Um bom Sprat Day pra todos nós nesse ano. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.